Bom dia a todas e todos. Então, hoje a gente tem a satisfação de receber a Lídia Carvalho, que está na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Ela é formada aqui, quer dizer, ela fez a graduação na PUC, depois ela veio aqui para a UFMG, então o mestrado e doutorado foi aqui na UFMG, depois ela passou um tempo em Singapura, como pós-doc, de Singapura ela foi para os Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, passou um tempo no Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo, e aí voltou para os Estados Unidos, onde ela está, acho que remotamente, por enquanto, né, mas então, mas a instituição dela no momento é Urbana-Champaign. Então, Lídia, agora é com você, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Carol, bom dia. Quero agradecer, Carol, pelo convite, né, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com o pessoal da UFMG o trabalho que eu tenho participado como pós-doc na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Tenho muitas saudades da UFMG, foi um período mesmo de muita aprendizagem para mim e então é muito bom poder compartilhar o que eu tô fazendo agora aí com o pessoal. Bom, então, né, desde meu mestrado aí, né, no grupo de estrutura eletrônica, mestrado, doutorado, trabalhei com o professor Ricardo Wagner, eu utilizado métodos computacionais baseados na teoria do funcional de densidade, DFT, para poder modelar propriedades de materiais, né, muitos com defeitos, mas diferentes pontos de vista, né. Então, nesse trabalho atual, eu tenho usado, então, DFT, em particular, para poder investigar defeitos para controle, em particular, para controle de portadores de carga de semicondutores para aplicações em materiais, como materiais termoelétricos, né, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho nesse grupo de trabalho, esse grupo de materiais que a gente tem focado mais recentemente, esses Diamond-Likes e Necântures. Então, como eu vou mostrar para vocês, são materiais com estrutura do diamante, bastante mais complexos em termos que eles são mais, são ternários e materiais quaternários. Ok, então, esse que é a Universidade de Nova, para quem nunca ouviu falar, em Urbana-Champaign, o campus é bastante bonito, é um campus que fica, mesmo entre as duas cidades, metade do campus fica em Champaign, metade do campus em Urbana, são cidadezinhas a 200 quilômetros a sul de Chicago, é uma região bastante tranquila, não tem muitas atrações, talvez a maior atração da região seja a mesma universidade, mas o campus e a região é bastante bonita, em especial no outono. No inverno é bastante, bastante penoso, né, mas também tem sua beleza. Então, durante esse tempo lá em Illinois, eu trabalhei presencialmente lá do final de 2017 até o final de 2019, quando eu vim para o Brasil, um período no IFT, Instituto Físico Teórico, ainda em colaboração com o pessoal dos Estados Unidos, e agora novamente em colaboração com o pessoal dos Estados Unidos, né, da UIUC remotamente aqui de São Paulo, com o período de alguns meses de licença maternidade NMEI, mas durante esse período presencialmente lá, trabalhei no NCSE, no National Center for Supercomputing Implicating, né, que é esse prédio aqui, né, a sala era essa janelinha aqui. Então, é um centro bastante interessante, porque envolve pessoas de muitas áreas diferentes, né, centros biológicos, astrofísicos, de materiais em geral, então foi um ambiente bastante interessante que nós vamos trabalhar lá. Mas esse projeto em particular, então, eu tenho desenvolvido em colaboração com a professora Elie Fiertkin, né, que é a professora lá do Departamento de Engenharia Mecânica da UIUC, onde a gente tem focado, então, em utilizar uma colaboração forte entre teoria e experimento para poder acelerar descobrimento, desenvolvimento de novos materiais termoelétricos, focando bastante na predição de limites de dupabilidade nesses materiais. Então, esse é um projeto, na verdade, que envolve muitos professores, né, de diferentes universidades dos Estados Unidos, né, esses que são os principais, três deles são experimentais, né, síntese e caracterização, a Elie Fiertkin e o Bladon são os teóricos, né, então, cada um deles com seu grupo de alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-docs, então, é um grupo bastante diverso, tem sido bastante interessante, trabalhar com eles, né, tem físicos, químicos, engenheiros, então, uma mistura bastante grande aqui envolvida nesse projeto. Bom, e como eu vou falar com vocês, né, com a Elie, e em particular com os nossos colaboradores experimentais, né, com quem eu quero agradecer, a gente tem trabalhado com esses materiais, em particular o Simon-like, mas, né, tem vários grupos de materiais de interesse dentro desse projeto, que a gente tem focado mais nisso. Então, quero agradecer a Jashin e o Michael, né, que são alunos de doutorado e graduação, lá da UIC, também os nossos colaboradores experimentais, a Vanessa, Jesse e o professor Eric, do Colorado School of Medicine. Ok, então vamos lá, né, pra quem nunca ouviu falar, ou só pra refrescar a memória, o que que são materiais termoelétricos, né? Então, materiais termoelétricos são materiais que podem converter uma diferença de temperatura em um diferente potencial, né, então a gente consegue gerar energia elétrica, né, de maneira limpa, através de um gradiente de temperatura aplicado no material. Então, esse aqui é um exemplo do que a gente chama de um módulo termoelétrico, né, onde a gente tem dois materiais, nesse caso, dois semicondutores, um tipo P e um tipo N, conectados, né, e um gerador termoelétrico, ele é composto por muitos desses módulos termoelétricos conectados. Então, como é que acontece, né, essa geração de energia aqui? Então, quando a gente aplica uma diferença de temperatura no material, né, uma parte fica mais, temperatura mais elevada, outra temperatura mais baixa, por difusão, os portadores de carga, né, se a gente pegar, por exemplo, o semicondutor tipo N aqui, onde os portadores de carga majoritários são elétrons, por difusão, eles vão, então, se movimentar da parte mais quente do material para a parte mais, menos quente, né, temperatura mais baixa, vai gerar, então, essa diferença de concentração de cargas que gera, então, campo elétrico, essa delta V aqui, né, de maneira simular, acontece no condutor tipo P aqui. No semicondutor, desculpa, tipo P. Então, algumas das propriedades que são de relevância para, né, quem tem interesse em materiais termoelétricos, esse aqui é só um exemplo, né, de um módulo termoelétrico, de um gerador termoelétrico, né, a gente tem vários desses módulos conectados aqui. E, então, algumas das propriedades que são de relevância, né, na área de termoelétricos são essas aqui. Uma delas é o coeficiente Cibac, que é a constante de proporcionalidade entre a diferente temperatura e a voltagem, né, diferente potencial gerada, e, então, a gente quer materiais com valores altos do coeficiente Cibac, de maneira que um delta T pequeno gere um delta V considerável, né. Além disso, a gente está procurando materiais com condutividade elétrica alta, de maneira que essa difusão, né, seja mais efetiva, difusão dos portadores de carga, e a gente quer também materiais com condutividade térmica baixa, de maneira que a gente consiga manter essa diferença de temperatura aqui de maneira mais efetiva também. Bom, então, a gente combina essas propriedades dessa maneira aqui para poder definir o nosso ZT, que é a nossa figura de mérito termoelétrico, né, que vai dar para a gente informação do quão bom termoelétrico o nosso material é. Então, a gente vê que o Cibac é o eficiente, e a condutividade elétrica está no numerador, e até a condutividade térmica está no denominador. Então, a gente vê que bons materiais termoelétricos, né, com alta eficiência, vão ter valores altos de ZT. Por valores altos aqui, eu quero dizer alguma coisa em volta de 1, 2, já é um dos melhores valores que a gente possa ter, né. O recorde agora é por volta de 2,4, que é o Thin-Selenide SNSE, e ainda não é usado comercialmente, mas é o recorde, né, que foi medido por enquanto. E para os dispositivos, né, usados hoje em dia comercialmente, o ZT é por volta de 0,6, 0,7, né. Então, ainda tem um caminho longo para poder otimizar essa quantidade de meus materiais de interesse aqui. Então, por que a gente, né, acredita que seja válido apostar em investigar materiais termoelétricos? Eu queria só comentar antes que, na verdade, hoje em dia, né, os materiais termoelétricos, geradores termoelétricos, ainda não são usados em larga escala, né, nem de longe, por exemplo, comparado com células solares. Eu vou falar um pouquinho mais para frente alguns dos motivos, mas principalmente porque eles ainda não são eficientes ou suficientes para serem usados em larga escala hoje em dia, né. Então, por que a gente acha que vale a pena apostar nisso, né? Se a gente olhar aqui a geração de energia, né, de diferentes fontes de energia, esses dados aqui são para os Estados Unidos, no ano de 2019. Então, a gente tem, né, várias fontes de energia diferentes, renováveis e não renováveis. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês é isso daqui, né. Se a gente olhar onde é que elas são utilizadas, né, essa energia, principalmente, né, em caso, comércio, indústria e transporte. Né, mas se a gente prestar atenção aqui no finalzinho, né, né, do lado mais à direita aqui, a gente vê que de toda essa energia gerada, somente por volta de 30% é mesmo utilizada, né, nem utilizada em geral no nosso dia a dia. A grande parte dessa energia gerada, quase 70%, que é simplesmente rejeitada, né, ou desperdiçada. E grande parte disso é em forma de calor. Então, parece bastante razoável, bastante promissor, então tentar reutilizar essa energia que é desperdiçada, né, e gerar energia elétrica novamente, que é justamente o que os termoelétricos, ou tiradores termoelétricos, podem fazer. Ok, aqui é uma lista, né, de alguns grupos de materiais que são de interesse para a comunidade termoelétrica, né, a gente tem vários grupos, mas como eu mencionei, para todos eles, a gente ainda tem eficiência muito baixa para ser usado comercialmente, né, e outros problemas é que esses materiais ou são muito caros, ou são, ou envolvem elementos tóxicos, né, por exemplo, chumbo, mercúrio. Então, a gente ainda tem um caminho longo para poder percorrer, até conseguir encontrar materiais termoelétricos que sejam baratos e com custos baratos e com elementos não tóxicos, né, para a gente poder, também com a eficiência mais alta, para a gente poder utilizar eles em larga escala, né. Talvez uma das maiores aplicações de geradores termoelétricos, né, já faz algumas décadas, que é em missões espaciais, né, um exemplo é o, são as sondas espaciais, o mais recente, né, um dos mais recentes é o Perseverance, que foi para Marte em 2020, se não me engano, onde a gente vê que o gerador termoelétrico dele, que é a fonte principal de energia da sonda, né, nesse caso. Então, um dos materiais termoelétricos mais utilizados hoje em dia, aqui é o Labtell-Ride, temos alguns outros, né, mas esse é um dos principais, você vê que é o principal componente, né, do gerador aqui, das sondas em geral, das sondas hoje em dia. Ok. Então, onde é que entra aqui, né, a importância de investigar defeitos e controle de portadores de carga para a otimização das propriedades termoelétricas, né, de um material termoelétrico? Então, se a gente, né, lembrar como é que o ZT é definido, né, que dá para a gente a eficiência do nosso material termoelétrico, a gente vê que todas essas quantidades, né, relevantes para o nosso material termoelétrico, elas dependem fortemente da concentração dos portadores de carga, né, do tipo e da concentração dos portadores de carga. Alguns materiais, eles têm performance melhor se eles forem dopados tipo N, e alguns performance melhor se eles forem dopados tipo P. Então, o coeficiente C-back, ele, né, diminui drasticamente aqui com o aumento da concentração dos portadores de carga, enquanto as condutividades elétrica e térmica aumentam com o número de portadores de carga, né. Então, na verdade, essa relação aqui, essa correlação entre as condutividades térmica, elétrica e térmica, é, na verdade, um dos maiores problemas quando a gente tenta otimizar as propriedades de materiais termoelétricos, né. Porque, geralmente, é muito comum quando a gente tenta aumentar a condutividade elétrica do material, a gente também aumenta a condutividade térmica, né, e o que a gente queria, na verdade, é desacoplar, isso aumentar a elétrica e diminuir a térmica. Isso é bastante difícil de se conseguir em materiais em geral, né. Então, é um dos problemas quando a gente tenta otimizar o ZT. A gente vê aqui, né, que a gente tem regime diferente em termos de portadores de carga, né, uma região com onde os materiais têm um comportamento mais de isolantes ou semicondutores, com portadores de carga, né, o número baixo de portadores de carga, e um regime mais metálico, quando a gente tem um valor alto de portadores de carga, né. E o ZT, né, quando a gente combina todas essas propriedades aqui dessa maneira, ele vai ter, normalmente, para um dado material, esse comportamento aqui, né. Onde a gente tem o pico, que é o valor mais alto do ZT, que é o que a gente quer atingir numa região intermediária aqui de portadores de carga, né, que é uma região que a gente fala que é de semicondutores fortemente dopados, né. Então, esse pico do ZT, geralmente, acontece em concentrações por volta de 10 a 19, a 10 a 21 portadores por centímetro cúbico. Então, o que acontece? Que nossos materiais, em geral, os semicondutores, em geral, eles estão nessa região aqui de portadores de carga ou ainda mais baixo, né, bem mais baixo aqui assim. Então, o que a gente quer fazer mesmo é utilizar a doping para controlar diretamente o número de portadores de carga, em alguns casos também o tipo, para poder, né, conseguir controlar a posição desse pico aqui, do, né, do número de portadores, para poder atingir o máximo de performance para um dado material, né. E aí que entra a tentativa de se controlar de efeitos no material para poder dopar de maneira efetiva e conseguir aumentar a performance. como é que a gente pode, né, acelerar os avanços em performance de materiais termoelétricos, né. Então, não só na área de termoelétricos, mas em geral, tem que ter uma, a gente vê cada vez mais a importância de se combinar experimentos e teorias, né. Então, mas na área de termoelétricos, em particular, uma maneira de fazer isso seria, né, hoje em dia a gente já consegue calcular a ZT de maneira bastante, bastante precisa, né. Então, uma maneira seria, ok, vamos só calcular a ZT para centenas e milhares de materiais sintetizados ou ainda não sintetizados e, né, pegar essa lista com os materiais com valores mais altos, entregar para os experimentais e tentar sintetizar e medir as proteitas, né. Infelizmente, né, não é isso que a gente consegue fazer. E o porquê é porque esses cálculos, né, de ZT envolvem, são cálculos bastante, bastante caros computacionalmente, né, levam muito tempo, envolvem cálculos de transporte de elétron em fono, então é bastante difícil fazer isso de uma maneira high throughput, né, calcular para muitos materiais de montes. Então, a procura por materiais termoelétricos com boa performance tem que ser feita, né, em termos de cálculos computacionais de uma maneira diferente, envolvendo, né, de, preferencialmente, cálculos mais simples e rápidos, né. Então, é uma maneira, né, de resolver isso, né, de uma tentativa de se resolver isso, foi proposta em 2015 por o Grupo do Colorado, onde eles propuseram esse descritor semipírico termoelétrico, né. E essa parte aqui é, né, só para clarificar, é mais para motivar, para mostrar por que a gente está interessado nesse grupo de materiais que a gente tem trabalhado, né, os Daimawai semacandutros. Então, esse descritor semipírico, né, pode ser mostrado que ele pode ser relacionado diretamente com ZT, né. Para mais detalhes, vocês podem olhar essa referência aqui. De maneira que valores, materiais com valores altos de beta tem também valores altos de ZT, né, então a gente espera boa performance desses materiais. E o poder ou, né, a vantagem desse descritor semipírico é que ele requer somente cálculos relativamente simples de DFTI, rápidos, né. Em particular, cálculo de bulk módulos e de massa efetiva, que são quantidades relativamente rápidas de serem calculadas. Então, dessa maneira, pode ser feita uma procura, né, e para um grande número, um número grande de materiais para aqueles com candidatos a bons termoelétricos. E um dos grupos que se destacaram é justamente esses, né, os Daimawai semacandutros, né. Então, é um grupo, na verdade, bastante rico em termos de química, né, eles têm estrutura, todas as estruturas do diamante, mas eles podem ser materiais binários, ternários e ainda mais complexos materiais quaternários, né. Então, todos eles, na verdade, a maioria dos ternários e quaternários mostraram bastante boa performance, né, foi predito ter boa performance. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a mobilidade desses materiais, né, desse grupo de materiais, que foi calculada dentro desse trabalho, né, eles fizeram um screening de milhares de materiais, assim, desse aqui, né, são só os grupos dos DLS. Então, a mobilidade calculada em função do inverso da condutividade térmica, tá. Também cálculo, que foram calculados também dentro desse modelo. Então, dessa maneira, a gente vê que bons candidatos vão estar nessa região aqui, né, mobilidade alta e condutividade térmica baixa. E muitos desses DLS, em particular, esses ternários aqui, né, que são esses círculos pretos, eles caem nessa região. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também é que bons candidatos também, boa performance, indicado pelo tamanho desses círculos, né, que tá relacionado direto com o valor desse beta aqui, tá. Procura também por materiais representados por círculos, queremos, né, com valores altos de beta. Então, a gente vê aqui, né, esses ternários, eles são comparáveis, na verdade, com a performance, mesmo superior à do LED Telluride, que eu incluí aqui, né, só em termos de comparação. E outro detalhe aqui, é que a gente vê que tem duas cores, né, mostrando a performance desses semicondutores se eles forem dopados tipo N ou tipo P. E a gente vê que a maioria dos bons candidatos, né, praticamente todos eles, na verdade, eles se mostram bons candidatos somente se eles forem dopados tipo N, né, a performance dos materiais desse DLS tipo P é bem baixa, na verdade. Então, eles são preditos ter boa performance se eles puderem ser dopados tipo N, né. E que vem o problema, né, o problema é que a maioria desses materiais são conhecidos serem intrinsecamente tipo P. Então, quando a gente só cresce eles nos laboratórios, eles são semicondutores, né, com os portadores de carga majoritários sendo buracos, né. Então, a pergunta que a gente quer responder aqui é a gente consegue dopar esses materiais tipo N é possível? Essa é uma pergunta válida porque tem vários, na verdade, grupos de materiais, né, que eles resistem a mudar o tipo de dopagem, né. Alguns materiais são conhecidos serem puramente tipo N, praticamente impossível dopar esse tipo P e o contrário também, né. Então, para esses materiais, né, a gente quer tentar entender e acessar, se possível, como é que a gente conseguiria topá-los tipo N. Então, esse traçou para a gente um grupo de, né, uma série de objetivos, onde a gente procura estratégias para poder dopar esses materiais tipo N, né. Isso envolve, então, maneiras de se controlar os portadores de carga, utilizando topantes tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né. Vou relembrar em alguns slides rapidinho para vocês, né, o que eu quero dizer com isso, só para refrescar a memória também. Esse projeto envolve também uma correspondência muito forte, colaboração, muito forte interação, muito forte entre cálculos teóricos e experimentos. Bom, então, esses aqui são os materiais, né, que a gente está trabalhando, esses DLS, a gente tem focado bastante nos ternários. Então, esses, os átomos alaranjados aqui, são átomos do grupo 1, pode ser cobre ou prata, vermelho, né, pode ser, são elementos do grupo 3, galho ou índio, e prata aqui pode ser, são elementos do grupo 6, enxofre, selênio ou teluro, né. Quando a gente vai para os materiais quaternários, os elementos do grupo 3 vão ser substituídos por, né, elementos do grupo 2 e 4, de maneira a manter o número de elétrons de valência, né, total. E, ok, então, vou focar um pouquinho mais nesses, vou focar nesses, nos resultados que a gente tem para esse grupo de ternários aqui. Se eu tiver tempo no final, incluir alguns slides também, eu vou falar de alguns resultados que a gente obteve para esses quaternários, e também para um material ternário que foi descoberto, né, por alguns dos nossos colaboradores experimentais recentemente, né, que também tem uma química aí em termos de defeito também bastante interessante. Se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho deles no final. E a gente tem focado, então, nos materiais baseados em telúrio, na verdade, porque eles são elementos mais pesados e indicam, então, a condutividade térmica pode ser mais baixa nesses materiais. Então, dessa maneira, né, para os ternários, a gente tem um grupo de quatro materiais, formando essa matriz aqui, copier galho e copier índio telluride, que são os que a gente tem focado mais. Bom, então, antes de continuar, só quero compartilhar com vocês a mensagem principal já aqui dos nossos resultados, né, que a pergunta que a gente quer responder é se a gente consegue dopar esses materiais tipo N, e de acordo com as nossas predições teóricas, parece que sim, que a gente consegue, né. Então, para os materiais ternários, eles são realmente intrinsecamente tipo P, mas a gente vê que, com condições de síntese bem apropriadas, a gente tem uma oportunidade, né, a gente vê a possibilidade de dopar eles tipo N com dopantes extrínsecos próprios, né, se a gente conseguir encontrar dopantes extrínsecos adequados. Para esses materiais aqui, esse quaternário, ele é fortemente tipo P, a gente não vê oportunidade, né, de dopar ele tipo N, parece mesmo causa perdida aqui. E esse novo material, ele é bem interessante, que ele é um material intrínseco, e a gente vê a possibilidade de, de acordo com os nossos cálculos teóricos, de dopar ele tanto tipo P quanto tipo N, né. Então, muito rapidamente, só refrescar a memória aqui, né, de deixar claro o que eu quero dizer com dopantes, dopagem, né, de com elementos, com defeitos intrínsecos e extrínsecos. Então, com isso a gente usa o exemplo mais clássico, né, que é o silício, que tem quatro elétrons na valência, né, cada átomo de silício ligado com outros quatro, compartilhando, então, dois elétrons em cada uma das ligações. Silício, então, tipo P, né, a gente consegue obter, substituindo normalmente, né, o fósforo, que é um elemento à direita na tabela periódica. Com isso, então, a gente tem a valência do fósforo, né, S2P3, um elétron a mais, a gente tem um elétron livre, então, que é o nosso portador de cargas majoritário, nesse caso, e o silício tipo P a gente obtém, então, geralmente com boro, um elemento da coluna à esquerda. A gente tem um elétron a menos, S2P1, a valência do boro, nesse exemplo, e a gente tem um buraco, então, que passa a ser o nosso portador de carga majoritária, que funciona como uma carga positiva viajando pelo material. Então, quando eu falar de dopantes extrínsecos aqui, eu tô querendo dizer isso, né, são controlar o número de defeitos, o número de portadores de carga, utilizando elementos que são restrínsecos ao material perfeito, né, não fazem parte do material perfeito. E a gente também pode fazer esse controle de portadores de carga com defeitos intrínsecos, né, que seria, por exemplo, criar uma vacância no silício, simplesmente remover um átomo de silício, ou um defeito que a gente chama de interticial, por exemplo, né, que também é efetivo em controlar o número de portadores de carga ali pro material, e pode ser usado também, quando eu falar em dopagem intrínseca, né, com defeitos nativos, eu tô querendo dizer, então, controlar o número de portadores de carga com esses defeitos intrínsecos aqui. Ok, então, né, o primeiro passo pra gente poder fazer esse estudo, né, e tentar acessar o que a gente chama de limites de dopabilidade, se a gente consegue topar esses materiais da maneira que nós queremos ou não, é calcular, então, a energia de formação dos efeitos no material, né, então, a gente calcula esse delta H, né, com DFT, a energia de formação do efeito D num estado de carga Q, né, esses defeitos estão, tem que estar ionizados pra poder contribuir para o portador de carga do material, isso envolve, então, basicamente, cálculos de energias totais, né, a gente compara energias totais de, que a gente chama de uma super célula, pra quem não é da área, então, a gente cria estrutura com defeito de interesse, nesse exemplo aqui, a gente teria uma vacância, por exemplo, desse átomo aqui, compara essa energia, então, com a energia total do material perfeito, sem defeito, e a gente tem, então, que levar em consideração a diferença no número de átomos e de carga, né, pra poder gerar o defeito, e isso levar em consideração com esses dois termos aqui, que são os potenciais químicos, né, dos elementos, nesse caso aqui, e das cargas, né, do elétron ou buracos, né, a gente tem aqui, o EF é o nível de férmio do material, e o que aqui é a carga, o estado de carga do defeito em questão. Bom, então, no final, o que a gente quer gerar, na verdade, né, o que tem a grande parte da informação que nós estamos interessados, são esses diagramas de defeito aqui. Então, também, né, pra quem, pra quem não é da área, vou falar um pouquinho o que são esses diagramas de defeito, que tipo de informação que a gente quer tirar deles, né. Então, no nosso caso aqui, a gente faz, então, o gráfico do delta H, como função do nível de férmio, né, aqui. O nível de férmio, então, vai variar, né, para os semicondutores, do máximo da valência até o mínimo da condução. Então, a gente faz esses cálculos, né, usando o DFT para vários tipos de defeitos em diferentes estados de carga, e a gente vê que o delta H é uma função linear, então, do nível de férmio, né, com a inclinação das nossas regras aqui sendo o estado de carga do defeito. Então, defeitos aceitadores, né, eles vão ter uma inclinação negativa, né, e defeitos doadores vão ter, então, uma inclinação positiva, né, esses estados de carga podem ser menos um, menos dois, menos três, por aí vai, mais um, mais dois, mais três. Então, a gente, né, faz o, a gente coloca, então, para um determinado material todos os estados de carga de todos os defeitos, a gente faz esse plot aqui assim, e com isso, então, a gente consegue tirar algumas informações que a gente tem interesse, né, por exemplo, esses defeitos, eles têm que obedecer a condição de neutralidade de cartas, né, então, ionizando os defeitos, né, vai gerar cargas livres, né, então, o número de cargas, né, relacionado com os defeitos ionizados tem que ser igual ao número de elétrons e buracos livres no sistema, que é a concentração dos nossos portadores de carga. Esse C aqui, então, é a concentração de um determinado defeito D, no estado de carga Q. A gente vê que a concentração, né, claro, depende da energia de formação do defeito, energia de formação baixa e médio de um determinado defeito vai indicar que esse defeito aparece em concentrações altas no material, vão contribuir mais, então, para os portadores de carga. E aqui a gente tem o número, então, de elétrons e buracos livres no sistema, né. Então, com isso, a gente, né, obedecendo a condição de neutralidade de carga, a gente define, então, o nível de ferro e de equilíbrio, né, que geralmente é posicionado próximo a esse pico, né, que a gente chama pico da tenda, né, dos defeitos com energia de formação mais baixa. E isso define, então, para a gente, né, com precisão quais que são as energias de formação de um determinado defeito, né, de diferentes defeitos no material, que são os que estão no nível de ferro e de equilíbrio, né, no nível de ferro e de material. Com isso, a gente consegue calcular, então, o número de portadores de carga como uma função da temperatura, né, tanto os buracos, quanto os elétrons livres no material. Ok? Então, isso daqui, né, vai dar para a gente, né, o resultado conhecido, que a gente, né, aprende desde o, desde o ser, nos semicondutores, que a posição do nível de ferro e de equilíbrio, né, vai falar para a gente a natureza do semicondutor, se ele é intrínseco, tipo N ou tipo P, né, ou quando o nível de ferro está no meio do gap, mais próximo do mínimo da condução ou mais próximo do máximo da valência. Mas uma das informações, né, agora, que principais que a gente quer extrair desses diagramas de defeitos, é essa região aqui, que eu demarquei para essas linhas horizontais alaranjadas aqui, né. Então, essas regiões, a gente chama de janelas de dopabilidade, né, que é, no fundo, os valores do nível de ferro, né, uma janela dentro do gap, né, de valor de nível de ferro, onde a gente consegue controlar o nosso nível de ferro de equilíbrio para poder, então, controlar o tipo e a concentração dos portadores de carga do material, né. E o tamanho e a posição dessa janela de dopabilidade vai falar para a gente, então, se o material, por exemplo, ele é difícil de dopar tipo P ou difícil de dopar tipo N, por exemplo, né, como nesses exemplos aqui. Então, vocês querem uma ideia aqui, né, se a gente tentasse dopar esse material aqui tipo P, a gente tentaria, então, mover o nível de ferro mais próximo do máximo da valência. Mas o que acontece quando a gente tenta fazer isso é que esse defeito, esse defeito, esse defeito, aceitador, doador, desculpa, ele começa a ter uma energia de formação negativa. Então, o que aconteceria no sistema, né, na realidade, ia começar a formar defeitos, esses defeitos espontaneamente, ia, então, esses defeitos iam começar a introduzir mais elétrons para o sistema e ia puxar, então, esse nível de ferro novamente, né, para a região de, próxima ao mínimo da condução, impedindo, então, que a gente tope ele tipo P, né, então, esses defeitos aqui, que a gente chama de defeitos compensadores, limitam, então, a gente conseguir controlar esse número de portadores de carga, né, isso de maneira parecida, esse que seria um caso onde a gente não conseguiria dopar esse material tipo N. O caso mais favorável, né, seria esse, onde a gente tem uma janela de dopabilidade grande, onde, em princípio, seria possível dopar o material tanto tipo P quanto tipo N, né, se a gente introduzisse, por exemplo, um dopante extrínseco aqui, com essa energia de formação, a gente conseguiria, então, puxar o nível de ferro para cá e fazer, então, dopar esse material tipo N. Então, é isso. O que define, então, para determinados diferentes materiais os limites de dopabilidade do material, né. Então, quando eu falo de materiais dopáveis, são materiais onde os defeitos intrínsecos, né, ou nativos do sistema permitem a gente fazer esse controle do nível de ferro para poder controlar o número de portadores de carga e o tipo, ao invés de formar defeitos compensados, né. Ok, então, né, para quem é da área, um pouquinho mais de informação técnica, né, quem tiver interesse, para estimar esses, esses valores, né, a energia de formação dos defeitos nos cálculos, nós usamos DFT com o VASP, e em todos os cálculos a gente utilizou funcionais íntimos, né, para poder avaliar melhor energias totais. Outra informação importante que também é a dependência desse delta H com os potenciais químicos, né, a gente vê aqui para um determinado, com o mesmo material, diferentes potenciais químicos, né, vão também alterar energia de formação dos defeitos e essas janelas de dopabilidade, né. E vocês vão ver que esses potenciais químicos a gente pode relacionar diretamente com as condições de crescimento do material, então, é uma outra maneira da gente, então, controlar os limites de dopabilidade do material de interesse. E esses valores, né, são delimitados pelo nosso diagrama de estabilidade do material no espaço dos potenciais químicos, né, para o material que eu vou falar aqui hoje, né, o co-operinto da Itello-Ride, a gente teria essa região de estabilidade aqui, esses valores de potencial químico, que são, então, delimitados, né, pela formação de fases secundárias, né, que a gente poderia utilizar somente esses valores de potenciais químicos aqui para avaliar as nossas energias de formação dos defeitos. Ok, então, um pouquinho para os resultados, né, que a gente tem para esse grupo de materiais, os TLS, os Ternal, os TLRs. Então, a gente segue, então, esse workflow para poder fazer nossas predições de limites de dopabilidade, definimos, então, a região de estabilidade no espaço dos potenciais químicos, fazemos os cálculos de defeitos, né, para diferentes defeitos em diferentes estados de carga, e com isso, né, com esse pós-processamento das relações termodinâmicas, a gente consegue gerar, então, os diagramas de defeito e fazer a previsão dos números de potadores de carga como função da temperatura. Então, né, para os cálculos que nós fizemos aqui, eu falei que a gente está mais interessado nos baseados em telúdio, mas a gente fez cálculos também para os átomos baseados em enxofre e selênio, um total de 12 materiais. Esses materiais aqui, né, baseados em enxofre e selênio, eu esqueci de mencionar, mas eles são muito utilizados em células solares, né, então também é de interesse para ensinar em células solares, e, então, a física de defeitos dele tem sido, já foi, né, bastante explorada, ainda é, mas os telúrio, os materiais baseados em telúrio, eles não têm sido muito explorados, né, então, o outro motivo que a gente está tentando entender a química de defeito nesse grupo em particular. Bom, então, o que a gente vê aqui, aqui em termos de limites de dopabilidade, quem governa esses limites é mesmo, são mesmo esses dois grupos de elementos aqui, né, o grupo 1 e o grupo 3. Esses elementos aqui, eles não, eles não influenciam tanto no comportamento geral de doping desses materiais, né, então a gente tem dois limites aqui, mais ou menos opostos, os materiais baseados em cópia e galho são fortemente tipo P, alguns deles a gente não vê, não vê chance de dopar eles tipo N, enquanto o extremo oposto, os materiais baseados em silver e índio, né, sulfite, selenite e light e alurói, eles são mais, um regime mais intrínseco, em alguns casos, é levemente tipo N. Então, por que que isso acontece, né, o que a gente viu com os nossos cálculos é que quem governa dopabilidade nesses materiais são basicamente três defeitos. Então, são esses dois anticites aqui, os anti-sites do grupo 1 e do grupo 3, que é um exemplo do cópia, galho e silver e índio e telóide, também a vacância do grupo 1, do cobre e da prata aqui. Então, o que acontece é que quando a gente vai dos materiais baseados em cobre e galho, né, para os materiais baseados em silver e índio, a gente vê que esses defeitos aqui, os doadores, eles têm normalmente energia de formação mais baixa, enquanto os defeitos aceitadores, né, eles têm energia de formação um pouquinho mais alta, nesse caso aqui, para esses materiais. Então, o que acontece, então, é que a gente observa um shift, né, do nível de ferro de equilíbrio, entre uns e outros, e também dessa janela de dopabilidade, fazendo que esses materiais, então, sejam menos fortemente tipo P, né, ou em alguns casos até levemente tipo N. Então, tem mesmo a competição entre esses três, entre esses três defeitos, em particular, que vão governar a dopabilidade nesses materiais, né, e a gente vê que para cada um deles, se a gente conseguir controlar bem as condições de crescimento, para poder encontrar condições bem específicas de relação entre esses três defeitos, a gente consegue, então, achar condições próprias para dopar esses materiais tipo N. Então, vou falar um pouquinho aqui de dois desses materiais em particular, o Copper Angel e o Silver Angel Ditelluride. Que são os que a gente tem trabalhado mais recentemente, né, esse aqui é um paper que foi publicado recentemente, quem quiser saber mais detalhes, pode lá dar uma olhadinha. Bom, então, né, para o Copper Angel Ditelluride, a gente começa definindo a região de estabilidade, no espaço dos potenciais químicos, a gente tem, então, aqui para o cobre e para o índio, região rica, né, em cobre e índio, seria essa região aqui, região pobre em cobre, né, seria, né, para os valores mais negativos de potenciais químicos, essa região e essa região aqui, para o índio. Então, a gente define a nossa região de estabilidade e com isso a gente consegue ver, então, né, se a gente passear aqui pelos limites da região de estabilidade, né, que tem valores diferentes de potenciais químicos, a gente consegue ver como é que é o comportamento dos defeitos intrínsecos nesse material. Então, em todos os casos, a gente observa, intrinsecamente, é um comportamento de poupé para esses materiais, então, a gente vai ver, né, em alguns slides, que a gente pode conectar isso com as condições de síntese do material. E, mais uma vez, né, a gente vê que a dopabilidade, né, aqui a gente vê as janelas de dopabilidade, como é que elas mudam, né, para quando a gente passeia por essa região aqui. E, mas a dopabilidade é sempre definida, né, mais uma vez por esses três defeitos, esses dois antissíteos e a vacância de cobre. E aqui a gente vê o porquê que esses materiais, né, normalmente são encontrados, comumente, serem de tipo P, né. A gente vê aqui para o cobre, ele dá a teluride, mas um resultado bastante comum para todos eles, esses DLS. Então, o que a gente vê aqui, na literatura é conhecido que promove, né, os buracos nesse material, são as vacâncias de cobre, né, por exemplo, a gente tem essa região aqui, número 5, que é pobre em cobre, né, a gente vê como é que a energia de formação da vacância de cobre é bastante baixa. E, então, a gente quer, então, se livrar a princípio dessas vacâncias de cobre, então a gente poderia, por exemplo, a um regime rico em cobre, né, vamos supor, por exemplo, esse ponto 8 aqui. Mas o que acontece nesse caso, né, se a gente olhar aqui, é que a gente realmente aumenta a energia de formação do cobre, né, da vacância de cobre, mas o que acontece é que esse anticítio aqui, que também é um doador, um aceitador, desculpa, ele começa, então, a ter energia de formação mais baixa, o cobre no índio, né. Então, se a gente, qualquer região que a gente tiver em relação a cobre, né, tanto cobre e índio, a gente vai ter sempre um defeito aceitador que vai promover a dopabilidade tipo P nesse material. Por isso que é tão difícil, né, um dos motivos que é tão difícil encontrar, topar ele tipo N. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue, então, identificar, né, com uma relação bastante delicada entre esses três defeitos, a gente consegue identificar os cenários favoráveis, né, para a dopagem tipo N com dopantes extrínsecos, né, que seriam esses dois pontos aqui em particular. Ok, então, como é que a gente consegue, então, usar essas previsões, né, teóricas, esses resultados para poder guiar condições de síntese, né, a gente pode fazer isso utilizando essa técnica desenvolvida recentemente, chamada Face Boundary Mapping, pelo grupo do professor Jeff Snyder, que também é parte desse projeto. Então, essa técnica, né, consiste no fato que a gente consegue relacionar diretamente o espaço de potenciais químicos, que é utilizado em cálculos teóricos, com o espaço de composições, que é utilizado geralmente, né, em síntese dos materiais. Então, isso é feito da seguinte maneira, né, se a gente observar aqui esses pontos aqui que limitam a região de estabilidade, esse conjunto de valores de potenciais químicos que limitam a região de estabilidade do material, elas são pontos de equilíbrio de três fases, né. Então, por exemplo, esse ponto dois aqui é um ponto de equilíbrio entre o copper índio da Iteluride e essas duas fases secundárias aqui, né, o cobre-11, índio-9, e também o índio-4, telúrio-3, né. Então, pontos no espaço de potenciais químicos pode ser relacionado com áreas no ponto do espaço de composições, né. Então, também para quem não é familiar com esse espaço de composições aqui, por exemplo, o nosso cobre índio da Iteluride estaria aqui assim, que a gente tem a fração de cobre aumentando de zero a 100%, de índio de zero a 100% e telúrio de zero a 100%. Então, o copper índio da Iteluride estaria aqui, né, 25% de cobre de índio e 50% de telúrio. Esses pontos menores aqui são, então, as fases secundárias, né, desse material, que são essas aqui, que são materiais binários, né, nesse caso. Então, a gente consegue, então, relacionar esses pontos com áreas no espaço de composições e para poder, né, assegurar que a gente está crescendo, né, aqui dentro, é uma amostra que pode ser conectada diretamente com um ponto específico do espaço de potenciais químicos, o que é feito é explorar, então, essa, esse, dentro desse espaço aqui, por exemplo, se a gente quiser crescer o ponto 2, explorar esse espaço até, né, fazendo a síntese, até a gente conseguir observar frações muito pequenas de fases secundárias. no material, né. Então, com isso, a gente encresce, é, sintetiza o material com fases secundárias, intencionalmente com algumas fases secundárias, de maneira que a gente tenha certeza que a gente está naquele, naquele ponto de potenciais químicos que a gente tem interesse, né, controlando, então, dessa maneira, a energia de formação dos defeitos e o tipo e o número de contadores de carga. Ok. Então, aqui é um exemplo, então, de uma amostra que o Jess, que é um dos nossos, né, colaboradores experimentais do Colorado School of Minds, ele estava crescendo, cresceu, então, o coperinho do Dicowright. E a gente vê, então, aqui a formação do, dessa fase secundária, o Indy 4, Delury 3, onde a gente estava, então, tentando crescer, esse material, nesse valor aqui de potenciais químicos, né, com isso a gente consegue, então, comparar diretamente os nossos cálculos teóricos com os valores medidos pelo Jessen Laboratório. Ok, então, para esse valor em particular, que vocês viram, né, a gente vê que isso aqui é um dos pontos onde a gente vê um cenário favorável para a dopagem tipo ele, né. Então, o Jess tentou, então, crescer algumas amostras nessa região. E aqui a gente vê, aqui, né, como é que concorda bastante bem as nossas previsões teóricas, né, que são esses pontinhos pretos aqui, esse aqui é um gráfico, né, do número de portadores de carga em função da temperatura. Como é que concorda bem com os valores medidos experimentalmente para esses três amostras aqui. e, né, um outro exemplo, isso aqui seria para uma região relativamente rica em cobra, né, esse ponto dois aqui. A gente pode comparar também para outras regiões, por exemplo, essa mais pobre em cobre, que seria, né, esse ponto aqui, seria essa amostra aqui, que o Jess cresceu. E a gente vê, mais uma vez, que teoria e experimentos também concordam bastante bem aqui. Então, algumas, né, das diferenças aqui entre os resultados podem ser, por exemplo, né, se a gente não avaliar muito bem os limites aqui da região de estabilidade do material. Então, isso aqui tem que ser muito bem avaliado no DFT para a gente poder conseguir fazer essa correspondência de maneira mais precisa, né. Com isso, então, a gente vê que para essas amostras em particular, tem uma indicação forte que a gente consegue, sim, então, identificar para essas amostras quais seriam os defeitos dominantes, né, os defeitos intrínsecos dominantes, também, né, as janelas de dopabilidade aqui. Então, parece que sim, né, para essas amostras aqui, a gente, então, identificou condições ótimas de crescimento para poder topar esses materiais tipo ele. Então, o próximo passo, né, que é o que a gente está trabalhando agora, para encontrar dopantes extrínsecos eficientes para poder conseguir, então, introduzir portadores aqui nessas amostras em particular e, né, esperamos nós conseguirmos, então, atingir a dopagem tipo N nesse material particular. Bom, então, é para finalizar aqui, né, só falar um pouquinho desse último material, que é o Silver Indio Ditelluride, que a gente também tem trabalhado com ele, né, que está crescendo essas amostras para investigar esses materiais. Experimentalmente, a Vanessa, também estudante de doutorado lá do Colorado School of Mines. Então, de maneira muito similar ao Copper Indio Ditelluride, a gente conseguiu, então, identificar regiões de crescimento muito apropriadas, né, para dopar esse material tipo N, né, que são algumas dessas regiões, esses conjuntos de potenciais químicos. E, então, a primeira parte é bastante parecida com o que eu falei com o Copper Indio Ditelluride, mas para esse material em particular, eu queria só mostrar para vocês aqui alguns cálculos já envolvendo dopantes extrínsecos, né, tentando dopar esse material tipo N. Então, aqui a gente vê, né, o número de portadores de carga em função da temperatura. Só considerando os defeitos intrínsecos nesse material, a gente vê, né, que parecem as três condições de crescimento aqui, esses três conjuntos de potenciais químicos. O material é basicamente intrínseco, né, P e N são bastante parecidos aqui. E, mas quando a gente considera, por exemplo, que a gente tem um dos dopantes extrínsecos que a gente tem investigado, né, teoricamente, a Vanessa agora está investigando experimentalmente, é o cádmium. Então, o cádmium pode incorporar tanto no lugar da prata ou do índio, que a gente faz os cálculos dessas energias de formação de defeito. Nesse caso, né, o nosso espaço de composições é tridimensional, no caso aqui, porque a gente tem, ou a gente tem também que identificar as condições ótimas de crescimento, incluindo fases secundárias com o cádmium também. Mas o que a gente vê é que, o que a gente prediza é que, quando a gente inclui o dopante, o cádmium como dopante, a gente vê, então, um aumento considerável do número de portadores de carga, né, para essas três amostras em particular, e o material realmente passa a ser tipo N nesse caso. Então, isso é o que a Vanessa está tentando fazer agora, crescer esses materiais, para a gente ver se a gente consegue, então, realmente atingir condutividade tipo N mesmo. Ah, ok. Carol, é por volta de 50 minutos? É isso mesmo? Ou já? Já estourei meu tempo? É, por volta de 50 minutos você tem. Se você quiser falar mais alguns minutinhos, tudo bem. Então, eu vou falar só muito rapidamente desses resultados aqui, então, e já finalizo, que para esses dois materiais aqui, né, que a gente também tem trabalhado com eles, esse quaternário, que também foi predito ter boa performance se ele for topado tipo N, infelizmente, né, os cálculos teóricos indicam que eles não podem ser, que é realmente, né, para quaisquer condições de crescimento esse material vai ser sempre tipo P. Mas, então, fazendo o face boundary mapping nesse material, e o face boundary mapping para o material quaternário é um pouquinho mais complicado, né, porque envolve uma dimensão a mais, que seria para o material ternário, para o material quaternário, né, o nosso espaço de potenciais químicos, de potenciais químicos, né, seria um poliedro no espaço, né, tridimensional, mas ainda assim a gente consegue fazer isso, um pouquinho mais complexo. Então, se fazendo o face boundary mapping para esse material quaternário aqui, para tentar dopar ele tipo N, o que aconteceu é que eles descobriram, né, os nossos colaboradores experimentais, que foi feito pelo Brandon, também do Colorado School of Minds, eles descobriram, então, esse material novo aqui, que é esse material ternário, e eles são conectados em termos de estrutura, né, que são bastante parecidos, a única diferença é que esse plano de átomos de cobre, né, no material quaternário, ele passa a ser um plano de dois mercúrios com duas vacâncias, então você elimina os átomos de cobre, nesse caso, e o que a gente, o resultado aqui é uma química completamente diferente, né, entre esses dois materiais. enquanto esse aqui é fortemente tipo P, né, a gente fala de general, esse aqui tem um comportamento intrínseco. Esses dois materiais também formam uma solid solution, né, o que quer dizer que a gente consegue ir de um para o outro, né, incorporando cobre nele e dessa maneira também controlar o número de portadores de carga, né. Então, a razão, né, para essa diferença grande entre o número de portadores de carga nesses dois materiais, é que enquanto o quaternário, né, tem energia de formação muito baixa, né, esses anticítios aqui, esse cobre, essa vacância de cobre, então são defeitos envolvendo cobre, quando a gente elimina o cobre para poder, né, gerar esse material ternário novo aqui, que foi descoberto, a gente elimina, então, esses defeitos de mais baixa energia e abre, então, essa janela de dopabilidade grande nesse material intrínseco aqui, né. Quem tem trabalhado nesses materiais em particular é a Jashin, aluno de doutorado na UIC. Então, dessa maneira, a gente consegue ver, né, que isso aqui é uma, na verdade, é uma estratégia, né, que tem sido utilizada para poder tentar gerar materiais que a gente chama de order baked compounds, né, que são mesmo vacâncias ordenadas no material para poder trazer esses materiais, né, de paternários que não podem ser dopados tipo ele para materiais intrínsecos e, dessa maneira, a gente vê agora uma oportunidade de dopar eles com dopantes extrínsecos apropriados, né, que é o que a Jashin tem trabalhado agora. Bom, então aqui já estou no meu tempo, vou só finalizar aqui, então, com a, né, com as mensagens principais aqui. A gente investigou, então, os limites de dopabilidade nesses materiais externais, né, a gente viu que eles são intrinsecamente, principalmente tipo P, mas a gente vê, conseguiu identificar condições de síntese própria, né, para poder dopá-los tipo M e isso é feito, né, por uma competição entre os defeitos de mais baixa energia, três defeitos em particular, dois anticítios, né, e uma vacância. Então, controlando o equilíbrio entre esses três defeitos, a gente consegue, então, identificar condições de crescimento que podem levar dopagem deles tipo P, né, tipo M, desculpa. E esses materiais aqui, né, esse quaternário é fortemente tipo P, a gente não tem esperança de conseguir dopá-los tipo M, enquanto esse novo ternário, né, que foi descoberto recentemente, é um material, né, já intrínseco como oportunidade de doping bipolar. Então, só finalizando aqui, né, falando um pouquinho rapidamente que, né, agora a gente tem feito todo esse estudo de defeitos, né, nesses materiais para aplicação em termos elétricos, esse estudo, na verdade, pode ser estendido, né, para muitas áreas, né, a gente sabe que defeitos, né, controle de portadores de carga é extremamente, né, em áreas diversas, né, principalmente microchips, óculos condutores transparentes, onde a gente tem que dopar muito fortemente esses materiais para fazê-los funcionarem, né. Então, a importância também do controle de portadores de carga, a gente vê, né, pelo Prêmio Nobel de Física de 2014, né, que foi dado pela geração do dopagem tipo P do nitrito de galho, computação quântica também, estados de defeito têm sido bastante utilizados, né, como maneira de gerar kilobits, células solares também envolvem semicondutores tipo P e o que a gente estudou aqui hoje, né, os materiais termoelétricos também requer um estudo, um entendimento forte de defeitos. Então, para finalizar, eu queria só falar, né, uma frase que eu gosto bastante do professor Colin Humphries de Cambridge, né, que eu concordo bastante com ele, onde fala que ele, né, crystals are like people, né, it's the defect in them which tend to make them interesting. e eu concordo bastante com ele aqui. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos e estou aberta aí a perguntas. Obrigada. Obrigada, Lídia. Convido o pessoal em casa para ligar o microfone, para a gente agradecer a Lídia. E a gente vai para as sessões de perguntas. O Valberto está aqui no auditório com perguntas. Eu vou passar para ele primeiro. Depois, se alguém que te casa quiser também, levanta a mão no zoom aí, por favor. Obrigado pelo seminário, Lídia. Foi interessante. Você está ouvindo ele bem? Sim, sim. Sim, beleza. Então, tá. Tá ótimo. Eu tenho algumas perguntas básicas, algumas curiosidades. que uma delas aqui seria se existe alguma assinatura na parte da estrutura eletrônica, estrutura de bandas, que faz com que esses materiais aí tenham um valor considerável do coeficiente C-BEC. Vocês olharam isso? Se tem alguma questão também na dispersão de fons, vocês já viram isso, já têm publicado. E se foram feitas medidas do coeficiente C-BEC, para esse composto aí de cobre, índio, teluro de dois? Enfim, você poderia comentar em linhas gerais aí, por exemplo, qual é a estrutura eletrônica ótima de um material termoelétrico? Bom, em termos de coeficiente C-BEC, tem algumas assinaturas, eu não lembro em detalhes a estrutura eletrônica, Valby, para o coeficiente C-BEC em particular, mas a gente pode olhar na densidade de estados, geralmente quando a gente tem um pico na densidade de estados, ou próximo da densidade de estados, a gente tem uma variação rápida do número de estados, isso é uma indicação desse que isso pode gerar um bom coeficiente C-BEC. Se eu sou honesta, eu não lembro exatamente como é que, por que que isso acontece, mas geralmente pela densidade de estados, geralmente um pico próximo da densidade de estados, nos extremos da valência e da condição, isso pode ser uma indicação. Mas para termoelétricos em geral, por exemplo, em termos de estrutura eletrônica, a degenerescência dos extremos da banda também pode ser um bom indicativo para poder falar se o material pode ter aquele valor semiempírico do beta, por exemplo, ele cresce bastante com a degenerescência das extremidades das bandas também. Então isso pode ser uma outra assinatura da estrutura de banda em geral. Mesmo as massas efetivas e isso tudo, então pode ser olhado diretamente só da estrutura de banda do material perfeito, sem defeito, podem ser indicações de boa performance. Mas só olhando essas propriedades separadas, indicações, por exemplo, de boa condutividade térmica ou boa condutividade elétrica. Em termos de fônus, materiais com elementos mais pesados vão gerar, então, resultados com solto, com frequência mais baixa. Isso também pode ser indicativo de baixa condutividade térmica nos materiais também. Então, materiais termoelétricos, geralmente, bons materiais termoelétricos, muitos deles têm elementos pesados. Isso envolve também, por exemplo, spin-off coupling, por exemplo, isso pode ser indicativo também. Porque, por exemplo, bons isolantes topológicos, geralmente, eles são bons termoelétricos. e... Desculpa, a outra pergunta foi que eu perdi. Vocês mediram o coeficiente desse composto? Cobre e índio? Cobre. Sim, eu posso te mandar o... Na referência, você pode olhar, lá tem medida, eu não lembro exatamente quais são os valores, mas ainda não são muito altos, não, né? Com... Volta a temperatura? Volta de 800 Kelvin. Ah, tem. O máximo? É. Não, o máximo, o pico do ciberco? O pico. Ah, não lembro em detalhes, Valvia, posso dar uma olhadinha no paper e compartilhar com você depois? Claro. Mas não lembro a temperatura, mas os limites de temperatura foi entre, acho que 300 e 800 Kelvin que foi medido, mas ainda são valores baixos, só o material intrínseco, os valores não são bons ainda, são bastante baixos ainda. A gente tem que ter esperança que consiga aumentar pelo menos um pouco isso aí com os dopantes. Ótimo. Obrigado. É daí. Obrigado. Obrigada. Não sei se você está olhando o chat aí, tem umas manifestações, a Rafaela agradeceu o seminário, o Thiago disse que foi um ótimo seminário e que fica na saudade de receber você aqui no BH. E o Ricardo levanta a mão. Ricardo, por favor. Agora eu vi. Claro. Realmente, uma ótima exposição. Qual que é a mágica desse beta aí? Porque assim, o que que entra no beta? Porque assim, como você mencionou, se quiser fazer, determinar os capas, né, as quantidades de termos, é conta muito cara, né? Beta. Qual que é? Então, isso foi, foram modelos desenvolvidos, então, as equações, as expressões para calcular tanto a mobilidade quando o capa, né? Desculpa, só tirar essa janela. Ok. Então, o beta, ele na verdade é proporcional a essas três quantidades aqui, né? A mobilidade, a massa efetiva da densidade de estados e essa condutividade térmica aqui dessa maneira. Sim. Então, essas expressões aqui foram mesmo postuladas nesse paper aqui e eles mostram que, né, que os valores experimentais concordam de maneira relativamente boa com essa maneira de modelar essas quantidades, né? Então, por exemplo, a mobilidade, só lembrando que isso aqui é um descritor semiempírico, então, tem alguns parâmetros aqui que foram mesmo, são mesmo feitos de resultados experimentais, mas, então, a maioria aqui a gente tem de déficit. Isso é feito assim? Então, mede-se a mobilidade numa certa janela e faz um ajuste? É, isso já foi feito para desenvolver o descritor semiempírico. E agora, então, você pode só fazer esse cálculo de, você já tem implementado no código que eles fornecem, então, você pode só calcular o book módulos e a massa efetiva e esses parâmetros aqui. E você calcula no DFT, esses parâmetros você faz o que? Isso. Pois é, aí você calcula isso no DFT e, utilizando essas expressões aqui, esses parâmetros aqui, eles já estão definidos no código que eles fornecem. Você sabe como que eles determinam esses parâmetros? Isso varia de material para material? Não, não, acho que eles fizeram um fit para muitos materiais diferentes, de natureza diferente, encontraram esses, fizeram um fit para esses parâmetros, então, esses parâmetros já são bem definidos. Ah, tá. Então, basicamente, só precisa de, por exemplo, de valores de volume, aqui, basicamente, o bulk módulos e a densidade do material, por exemplo, e a massa efetiva e esses, né, esses parâmetros semiempíricos aqui, eles já são, já são pré-definidos, né? Ah, tá. O resto é informação do material intrínseco, por exemplo, do material puro, densidade do material, volume, massa e essas duas quantidades do DFT. Ah, tá. Quer dizer que o ZT comercial ainda está em 0,7? Não, 0,6, 0,7, mas... Chegou nem no 1, hein? Não. Bom, pelo menos a informação que eu tenho, né, se tiver alguma informação nova, eu vou saber saber. Até onde eu sei, não, não chegou a 1, não. Ah, tá. Então, ótimo. Obrigado pelo seminário, foi ótimo te ver. Obrigada, Ricardo. Muito bem. Mais alguma pergunta, comentário? Então, obrigada mais uma vez, Lídia. Achei que foi bem claro o seminário, o final foi ficando mais específico, mas foi acessível para quem não era. Ai, que bom. Obrigada, viu, Carol, pelo convite. Obrigada a todos pela atenção. Vou para a gravação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.